Empreendedores se unem e criam uma ferramenta virtual que convida os internautas a realizarem os sonhos de outras pessoas. E o prêmio no âmbito da justiça que reconhece boas práticas que transformam a vida na comunidade. Você já ouviu falar no botão do pânico? Boas práticas que contribuem para uma justiça mais ágil no atendimento às demandas do cidadão. Elas são reconhecidas com o prêmio Inovare. O presidente do Conselho Superior do Instituto Inovare, que é o órgão responsável pelas diretrizes do projeto, ministro aposentado Carlos Aires Brito, diz que o prêmio é emplacou, porque está cumprindo as próprias finalidades. Na verdade, o Inovare atua em tudo que contribuir para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. É diminuir prazos na tramitação do processo, é facilitar o acesso das partes e dos advogados aos magistrados, à jurisdição, é humanizar a execução da pena, é descentralizar competências. O botão do pânico para mulheres vítimas de violência doméstica é uma das iniciativas vitoriosas, dentre muitas. Elas acionam o botão quando se sentem ameaçadas de espancamento e as vizinhas percebem. Aí se mobilizam e vão pra casa do agressor. Ou chamam a polícia, ou chamam o defensor público. Chamam o botão do pânico. E onde você instala eletronicamente esse sistema de alarde, de alarme, aí a violência diminui. Porque os espancadores sabem que se ele partir para o espancamento, a vizinhança toda vai perceber. Este ano, o prêmio inaugura mais uma categoria, Justiça e Cidadania, que traz a possibilidade de não só os operadores do direito inscreverem boas ideias. O presidente do Instituto dá dicas valiosas do tipo de projeto que gostaria de ver inscrito. Uma política carcerária mais humana, com a implantação, por exemplo, de controles de programas, softwares, digitais, eletrônicos, para que se saiba exatamente quando a pessoa entrou, que trabalho prestou, quantos dias de diminuição da pena, o dia a dia dele acompanhado, se ele tem bom comportamento. Um grupo de jovens com ideias semelhantes se une para fortalecer um mesmo projeto, por meio de financiamento coletivo, realizar o sonho das pessoas, a partir da poderosa mobilização na internet. A primeira plataforma no Brasil para projetos criativos entrou no ar em janeiro de 2011. É um negócio difícil, é um belo negócio por ajudar muita gente e girar uma economia criativa do país de uma forma bem mais fluida. São mais de, em quatro anos, já foram financiados 1.600 projetos, são 27 milhões de reais girados. Nosso sistema funciona com tudo ou nada, né? Você tem de 1 a 60 dias para fazer o seu projeto, a sua campanha, né? Você escolhe quanto tempo você precisa de campanha. Você estabelece uma meta, você precisa atingir essa meta nesse tempo de campanha. Se você atingir a meta ou ultrapassar, esse dinheiro é liberado e você faz o projeto. Se você não atingir essa meta, esse dinheiro volta com os seus apoiadores e você também não paga nada. A gente só recebe uma porcentagem no final se você alcançar a meta. A porcentagem é de 13%, sendo que 8% fica para o Catarse e 5% para os meios de pagamento, para essa operação financeira. E nós conhecemos um projeto bem sucedido. Foi o da Jéssica, que se jogou de muletas na estrada para conhecer países da África, onde a vida é muito, muito difícil. Eu acho que era uma forma de me desafiar também, de me destacar. A deficiência física é um fator que colaborou. Antes eu realmente queria provar para mim mesma que eu não era só uma deficiência física e que eu poderia mais. A jornalista reuniu diversas histórias. Por exemplo, o título do livro, que é Estamos Aqui, surgiu porque um refugiado falou para mim, quando você voltar para o seu mundo, conta para eles que nós estamos aqui. O Sudão foi um país muito difícil, porque eu peguei 52 graus de temperatura. Então, assim, a borrachinha da muleta derreteu. Eu fiquei andando no ferro. Fui expulsa de um estado do Sudão, que não pode ir estrangeiro, sob ameaça, assim, ou você vai ou você vai presa. Então, aquela hora você pensa, será que compensa? Essas, apenas algumas histórias. Tem muito mais. Jéssica, que não tinha todo o dinheiro para publicar o livro, ouviu a sugestão de amigos e escreveu o projeto no site de financiamento coletivo. Ela precisava levantar 15 mil. Conseguiu 18 mil reais. Você pode colocar simplesmente o projeto ali, mas se você não divulgar, não adianta. Então, assim, eu tive muito trabalho mesmo com mensagens do Facebook, muito contato com a imprensa para divulgar, contato com blogs, pedindo para as pessoas compartilharem. Então, fazia postagens frequentemente, falando, olha, falta tantos dias. Soltava um pouquinho de cada história. Falei, olha, está vendo esse personagem aqui? Está no livro. Compra o livro, você vai conhecer, tem outras histórias também. Os apelos foram atendidos e agora a Jéssica só tem a agradecer quem acreditou na capacidade dela de mostrar aquele pedaço do mundo e as necessidades de seus habitantes. Então, todo mundo que me apoiou, que comprou o livro, tinha como colaborar com qualquer valor. Tem gente que colaborou com 10 reais, tem gente que colaborou com 500 reais. Então, a todo mundo, muito obrigada. Vocês fizeram um sonho acontecer. E calminha, calminha, que o livro está chegando já. Prontinho. E calminha, 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 Obrigado.